Olá, eu sou o Leonardo Neto e hoje eu me espero no próximo vídeo Hoje estamos com a massinha preta mais famosa do mundo Que é a massinha do dentista O nome dele vai ser Sr. Wilson Sr. Wilson Tem até o bigode de burro aqui Tem o bigode aqui de mamãe Cadê seus dentes? É que ele comeu muita Nutella E Nutella é chocolate Ele comeu Nutella e não escova os dentes Desculpa que minha mãe é desastrada Quebra copo Derruma meu tablet Mas agora sou eu que estou desastrada Meu Deus Cadê o dente do Sr. Wilson? Por que ele comeu muita Nutella? Ô Sr. Wilson Tem que escovar o dente depois que comer Nutella Hum Vamos lá Não entendi nada Você falou Mas tá bom Vai 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 E é isso pessoal Agora estão escolhendo as ferramentas Que eu sou um dentista Que eu sou um dentista maluco Que eu sou forte Eu tenho tatuagem Deain Tinto Cientista maluco Dentista maluco Onde vamos fazer o dedo do senhor Wilson? Achei a moeda aqui, ó. Ó, senhor Wilson, olha aqui, ó, seu dinheiro. Ó, me paga, você tem que me pagar. Quanto quer? Dois reais. Ai, caramba. Dois reais e... Quinze centavos. Muito obrigada. Deixa eu ver. Dois reais. Muito obrigada. Um braço. Quer que eu passe seus dentes e pegue deles? Tá, porque eles vêm com caro. Quem tem animais de estimação deve redobrar a atenção dos bichos do verão. Ai, eu sou um pirata. Olha, ele tá aqui, ó, ele é um pirata aqui, ó. Ah, eu sou um pirata. Eu vou pegar vocês. Ai, meu dinheiro. Deixa eu guardar meu dinheiro. Deixa eu ver. Mamãe, tem dinheiro do senhor Wilson. Dois e quinta. Por favor, pra quem se vence com ele é dois reais e quinta. Também conhecido como chute-chupe ou geladinha. Voltei. Os humanos também podem tomar. Desde o ministro plano, Karen vende os saconéis para vestidos de estimação. Tem feito sucesso. Tá, vamos lá, senhoras e senhores. Vamos fazer uma bela limpeza. Primeiro, se inscreve no canal, pra ficar legal. Se inscreve no canal, pra ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscrever, não se para. Inscreva-se na carreira dela. Nós vamos brincar. Aqui no meu canal tem um monte de vídeo. Dez horas da manhã. E muito cedo. Se vocês quiserem que eu aumente a hora, deixe nos comentários. Você também, se você estuda de manhã e você volta só meio do dia, você pode falar pro seu pai, pra sua mãe se inscreverem no meu canal, pra... Quando você voltar da escola, você não perder nenhum vídeo meu. Então, bora pro vídeo. Chegamos aqui. Agora vamos fazer os dentes do senhor Wilson. Ei, senhor Wilson, não escova os dentes depois que come Nutella. Agora sobrou pra mim, né? É que eu queria dar mais trabalho pra você. Que que cê disse? Nada. Hum. Deixa nos comentários se ele falou alguma coisa pra mim. Se ele tiver... Deixa o meu presente de Natal, pessoal. Vê uma camiseta do Corinthians, eu pedi... Mamacinha, playdu, ganhou outra macinha, playdu. A macinha ficou dura, eu não brincava. Vai. Atacar! Também eu vou fazer um litigroso. Aí você tira o excessinho que ele sai. Vai, vai. Aí ele tira assim. 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 Aí ele tira, ele ficou assim. Eu gosto de usar esse aparelhinho aqui. Você tá fazendo o que? Eu gosto desse aparelhinho aqui, ó. Pra fazer. Aqui, ó. Ah, ah. Pra fazer o negócio.